Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui hoje no GTA V e eu tenho duas grandes notícias pra vocês que me deixaram muito feliz. A primeira é que os mods voltaram. Uau! A segunda é que minha cadeira, eu passei um olhezinho, ela não faz mais barulho. Eu posso rodar à vontade. Hoje eu trouxe o mod do meu personagem favorito e tá muito massa, se liga. Ah, na verdade não é o Superman não. Muda. Olha isso, gente! Gente, temos aqui o Homem-Aranha da Guerra Civil ou do novo filme lá, o Homecoming. E tem polícia atrás de mim já. Cara, que perfeição de mod, galera. Que perfeição de mod. Se liga, mano. Sai daqui, polícia. Olha isso! Caraca, velho, esse barulho é meio alto. Mas tudo bem. Olha que da hora, galera. Vai morrer nada, ele cai de pé, cara. Incrível. E nós temos aqui, ó, várias habilidades. Uma delas é poder puxar aqui, ó. Esse barulho tá me incomodando. Mas, enfim, temos aqui a habilidade de usar com a teia. Mano, eu prendi o carro aqui. Como que eu fiz isso? What the fuck, rapaz? Tá, prende o carro. Tá, ele acertou ele mesmo. Tá, galera, calma aí. Mano, quem que atira no Homem-Aranha? O Homem-Aranha é um herói, não um bandido, seu policial besta. Peraí, peraí, peraí. Como que funciona isso aqui? Ó, a gente pode apertar, então, o R para desarmar. Onde é que eu tomo? Errou! Opa, calma aí, calma aí. Nossa! Desculpa, policial. Olha lá. What the fuck, a gente joga eles pra longe? Eu quero saber como que prende, igual eu prendi naquela hora o carro. Tá, eu acho que... Eu sei, ó. Ah, eu entendi. Peraí, se liga, ó. Vamos prender ele lá no sinal. É, não foi bem no sinal, mas tá valendo. O cara foi arrastado lá pra cima. Que demais. Que demais. Nossa senhora, calma. Nós temos outras habilidades especiais, como, por exemplo, o sentido da aranha. Olha aí, eita. What the fuck, velho? Isso aqui tá mais pra Dorgas Aranha, né? Vai, ele fica em câmera lenta, né, ó. Uhul! Prendi, galera. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha isso, mano. Desculpa, tá, polícia? Desculpa, tá? Nossa, que da hora a gente pode escalar. Que massa. Sai de mim? Velho, esse daqui é um vídeo em comemoração à volta dos mods no GTA V. E nada melhor do que o melhor mod de super-heróis, velho. Homem-Aranha é muito top, pessoal. E se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou trazer mais mods e até mais vídeos aqui com o próprio grande Spider-Man. Só que... Calma. Calma, Homem-Aranha. A gente tem mais coisas pra testar ainda, tá? Eu quero fazer mais zoeira com ele. Meu celular tá tocando, peraí. Peraí, como assim desarmar? O celular dela é uma arma. É uma arma. Eu sabia! Ah, tá, Homem-Aranha passa, rouba teu celular e você continua andando de boa, né? Vamos fazer um crime bárbaro aqui, gente, ó. Vamos grudar essa mulher aqui nesse caminhão. Vai! Olha lá! Meu Deus do céu, o caminhão não para, gente! O que que eu fiz? Olha isso! Eita! E esse cara aí? Esse cara é meio estranho, hein? Você também vai lá. Vamos juntar um monte de gente... Nossa! Vamos juntar um monte de gente nesse caminhão. Não, não. Calma, calma, calma. Calma, pessoal. Quem gritar, vai grudar. Vai, caminhão! Olha isso! O que que eu tô fazendo, velho? Sim, polícia. Eu sou Homem-Aranha do mal. Me desculpem, tá? Ah, ele vai dar ré! Não faz isso! Caraca, mano! Peraí, deixa eu tirar esse carro daqui. Aê, tirei a manhã daqui. Não, não! Calma. É isso aí. Você vai lá, ó. Já temos aqui três pessoas penduradas no carro. Que Homem-Aranha que é esse, meu Deus do céu? Ah, não, velho. Isso aqui já virou uma palhaçada, tá? Isso aqui já virou uma palhaçada. Você também vai ficar pendurado. O caminhão abandonou a vida aqui. Onde você é o caminhão? O caminhão abandonou, velho. Vai, caminhão! Uh! Olha o que eu tô fazendo, mano. What the fuck, gente? Meu Deus. Peraí, essa polícia tá de sacanagem com a minha cara, né? O que mais o Caminhão faz, velho? Eu acho que tem mais habilidades especiais aqui. Só que eu... Eita! É. Meu! Onde que eu vim parar sem querer, cara? Que incrível. Nossa! A moto puxa o caminhão? Sério? Peraí, tá errado isso aí. É o caminhão que tem que puxar a moto. Vamos puxar a moto. Ih, o cara se embolou. Já era. Polícia, eu não quero que você encha as minhas paciências, tá? Agora a gente tá arrastando uma moto por Los Santos. Uh! Será que o contrário também acontece? É, a moto não... É, faz sentido, né? Galera, esses policiais estão me incomodando. Ah, estão. Então eu vou fazer o seguinte. Ó, é você. Aqui. Você. Aqui. Você. Aqui. Você. Aqui. Já temos três policiais. Você. Aqui. Eu acho que já tá bom pra essa polícia prender. Peraí. Vai descer mais dois aqui, ó. Você. Aqui. Tá bom pra começar, beleza? Olha... Olha o que eu fiz, gente. Olha a insanidade que eu fiz aqui. Só vai, Homem-Aranha. Só... Eita! O carro não consegue puxar os policiais? Como assim, cara? Que porcaria de carro é esse? Talvez se eu der ré. Mano, que carro vacila é esse? O carro não vai, gente. Olha isso. Ok, né? Ok. Vamos dar aqui o ataque especial da aranha. Com uma arma? Pode ser. Ela não atira. Ah, tá. Caramba. Aê. Aê. É disso que eu tô falando? Digamos que eu não sei lutar com o Homem-Aranha, galera. Pô, sai de mim, cara. Tá, eu vou embora antes que eu morra. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Vamos embora. Esse é o Homem-Aranha que ele tá aprendendo ainda, gente. Tenham paciência, tá? E aí, Homem-Aranha? Pra onde você... Ai! Puts, a vida. Ele cai certinho, cara. E ele sobe nas paredes, né? Uau! Isso é muito top. Vamos escalar o prédio mais alto de Los Santos? Cadê? Tem um dirigível lá, né? Vamos a gente ir pra lá? É meio difícil subir lá, né? É nada, rapaz. Olha aí. Olha aí se a gente não vai. Ai! Não cai, não cai, não. Não! Nossa, eu derrubei! Meu Deus! Eu derrubei a parada lá de cima, cara. Que incrível. Vai, Homem-Aranha. Você é o cara, vai. Puts, velho. Mas ele não tem muita noção das teias aí e tal. Mano, o Homem-Aranha sempre faz isso de pendurar os outros no poste, mas não é dessa maneira, né? Esse é o prédio mais alto de Los Santos. E é óbvio. A gente vai subir escalando ele. Vai lá, Homem-Aranha. É aquela coisa, né? Desarmar o suspeito. Mais uma suspeita. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Ah, um celular. Não fui eu. Ah, ela tá olhando pra outra. Uau! Um lindo casal unido agora, né? Pena que os dois morreram. Tá, galera. Vamos subir esse prédio aqui, que é o mais alto de Los Santos. Homem-Aranha, seu burro, para de fazer isso. Ele anda de pé, tá na parada, velho. Olha isso. Olha isso, que insanidade. É muito top, mano. É demais isso aqui. Uou! Ah, não. Calma, calma. Isso, pula. Afinal, você... Meu Deus do céu. Afinal, você é o Homem-Aranha e nada te impede de subir, né? Corre. Uh! Agora sim, na parte mais alta do Maze Bank. Caraca, velho. Ele subiu escalando isso aqui. Vocês viram, né? Ah, não. Não! Calma. Está tudo sob controle. Mais ou menos, né? Tá, eu queria sair dali mesmo. Uau. A polícia já está atrás de mim de novo, cara. E, na verdade, até isso é bom. Se vocês não sabem, o grande Homem-Aranha é um grande piloto de avião, né? Só que não. Eu acho que um policial não é capaz de conseguir explodir um avião, não. Assim, tão rápido, né? Então, vamos descer aqui. Oh! Oh! Não, não. Calma. Calma, Homem-Aranha. Calma. Desarma. Beleza. É os dois. É os dois. Vem cá. Ah, ele vai vir na mão. Aê, galera. Um. Eu acho que só dois está bom, tá? Uh! Consegui juntar os dois. Vem. Boa! Puxa, avião. Vai, 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 vai. Nossa, o que está acontecendo? Ah, meu Deus do céu, que insanidade. Que insanidade é essa? Aviãozinho sobe. Tem que pegar a velocidade. Uh! Caraca, velho. Olha isso. A teia do aranha é muito insana. Cara, que da hora. Que demais. Tá, vamos subir voo. Deixa eu alterar essa câmera. Agora, o meu objetivo vai ser simples. Eu não quero fazer nada. Eu só quero bater com esses corpos em algum lugar. A primeira coisa. Não! Nossa! Meu Deus! Tá, galera. Tá. A polícia não me ignorou ainda. Eu quero fazer esses corpos baterem, mas eu não sei nem como... Aí, recolhi o trem de pouso. Maravilha. Quero bater em algum lugar com esses corpos. Aí, essa câmera está melhor ainda. Olha lá! Olha lá! Não, avião! Não é pra... O avião parou, velho. Como assim? Não é pra parar não, avião. Só porque eu parei de acelerar. Eu quero bater esses corpos por aqui. Esse é o Homem-Aranha mais insano de Los Santos. Ó. Mas, olha só quem está de volta. O Grande Homem-Aranha. É o seguinte, galera. Eu vou fazer uma proposta pra vocês. Se esse vídeo aqui, em específico, pegar muitos likes, eu vou trazer mais, fazendo mais zueiras nas sessões com esse cara. Porque, cara, dá pra fazer muita coisa com ele. E eu queria pedir sugestões também pra vocês. O que eu posso fazer com o Grande Homem-Aranha, tá? Onde que eu posso pendurar você, meu amigo? Eu queria pendurar ali, mas ele não fica, né? Galera, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Não esquece do like. Valeu. E fui!